Bom dia, minha comade Oxente, minha comadezinha do meu coração Por que você está chorando, minha comadezinha? Nada não, culpado O que foi que aconteceu, minha comade? Nada não Meu comade, faz um favor para mim, meu comade Faço até mil para você, minha comade Deixa eu limpar suas lágrimas, vira aqui Chora não, minha comadezinha Hoje é um dia tão especial Para a mulher ficar chorando desse jeito Vai lá, meu comadezinha, no correio para mim No correio? Sim Fazer o que, minha comadezinha? Vou fazer seu almoço hoje, para você almoçar mais eu Deixar essa carta lá para mim no correio, meu comadezinha Eu deixo sim, minha comadezinha, com certeza É bom que eu acordei tudo Cuidado, não amassa não, entende? Para chegar lá Sem nenhum amassado Bonitinho aqui, ó Tá bom, minha comadezinha, vou lá nesse instante Cuidado, compadre, para não perder Uhum Oh, meu comadezinha, eu vou lá, meu comadezinha, na estante Vou cuidar do almoço Oxente, agora que eu lembrei De perguntar com o Mádio Qual o endereço que tem que mandar essa carta Rapaz E agora Eu vou ver se o endereço está bem aqui dentro Se tiver, não precisa, eu volto lá Oxente, aqui não está Deixa eu ver Aqui dentro, também não está Nessa folha aqui não está A não ser que esteja bem aqui dentro da carta Deixa eu ver, aqui também não está Essa carta vai para os filhos ingratos E os filhos que não têm mais mamães Nesse dia tão importante, dia das mães Muitos filhos estão um pouco tristes Pois está presente Só as lembranças de suas mamães Que tanto cuidou E os amou com muita dedicação Venho desejar a vocês Paz, amor, saúde Realizações E que todos que ainda têm sua mamãe Possam cuidar, amar, proteger Aproveitar bem quanto tem E que Deus toque no coração daqueles Que colocou sua mamãe em um abrigo Por falta de tempo Que possam ir buscá-las E cuidar E amar com muita dedicação Porque nossas mães tirou tempo Onde às vezes era difícil de encontrar Mas fomos prioridade Pois não sabíamos nos cuidar De nós Ela cuidou com muito amor Cuidado e dedicação Enquanto muitos queriam ter suas mamães Muitos têm e não dão valor Se envolvendo com coisas erradas Dando-os desgosto Porque às vezes somos ingratos Com nossas mães Mas o amor de mãe não tem explicação Ela sofre, ora por nós Por se preocupar É um amor incondicional E não tem explicação O tanto de amor que ela sente por nós Que possamos saber valorizar mais O amor de mãe Porque é um amor infinito Como é que pode no mundo Uma carta ser triste desse tanto, gente? Já sei o que eu vou fazer com essa carta Já que ela não tem endereço Já sei o que eu vou fazer com ela Já sei o que eu vou fazer Eu vou deixar essa carta aqui no meio da estrada Porque talvez um filho ingrato Encontre essa carta E mude o seu modo de tratar a sua mamãe E também passe para outros filhos ingratos Que precisam honrar mais sua mamãe E aí E aí